Você pode até me bloquear, mas ninguém vai esquecer É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão E você pode até me bloquear, mas não vai me esquecer O tempo vai passar e eu vou te dizer Lembrar daquela noite do rolê que a gente deu Foi lindo tudo que aconteceu No banco de trás de um carro a gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou No banco de trás de um carro a gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boizinho se apaixonou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boizinho se apaixonou E você pode até me bloquear, mas não vai me esquecer O tempo vai passar e eu vou te dizer Lembrar daquela noite do rolê que a gente deu Foi lindo tudo que aconteceu No banco de trás de um carro a gente fez amor Aquela sentada foi o que me conquistou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boizinho se apaixonou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boizinho se apaixonou Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boizinho se apaixonou E eu disse volta amor Volte amor, por favor Volte amor, por favor Desbloqueia meu contato que o boizinho se apaixonou Aqui é o DJ, é o diapãozinho da caixa O bravo dos paredes, que drago atualizando É o bravo do bicho